Minha gente, finalmente chegou a primavera. E depois de ficar muito feliz com a volta do sol, com as roupas secando super rápido, com a ideia de poder sair sem precisar levar guarda-chuva, eu caí um pouco na real. Durante esses meses de chuvas, em que o quintal ficou um pouco abandonado, algumas coisas começaram a ficar numa situação meio difícil. Então, passou o primeiro dia de sol, euforia. O segundo dia de sol, euforia. Aí, no terceiro dia, eu saí aqui no quintal para fazer uma vistoria técnica e observar as coisas que estavam precisando de alguma troca, algum retoque. E tem muita coisa precisando. Tem coisas que precisam de uma nova pintura, outras que não têm mais jeito, outras que são um conserto profissional, outras que já foram consertadas e agora eu preciso pintar. Então, isso vai levar alguns dias. E, por que não, alguns vídeos. Porque, pelo menos, eu trabalho sabendo que depois vocês vão ver o trabalho. Vão tirar alguma dica disso. Vão, quem sabe, ter pena de mim. Ou, quem sabe, se distrair num dia ensolarado ou num dia chuvoso. Não sei. Eu só sei que, quando eu faço e eu gravo, eu sinto que eu estou sendo útil. Por isso, eu já estou com a minha roupa de trabalho aqui. Vou colocar a mão na massa. Começando pelos objetos de madeira e metal. Alguns deles não são pintados há anos. Outros foram pintados, mas tiveram um conserto e precisam ser, digamos, lapidados. E outros precisam daquele retoque anual que a gente está acostumado a fazer. Começando por isso, eu acho que o quintal já vai ganhar uma cara nova. Ou renovada, né? Melhor dizer. Olha, esses portões aqui do quintal, tanto esse quanto o da garagem, precisam de uma reforma do trabalho do serralheiro há um bom tempo. Eu acho que desde que eu cheguei aqui. Mas a gente foi adiando, usando produtos para tentar deixar o processo de deterioração mais lento. Até que não teve mais jeito nesse inverno. E, como vocês podem ver, a parte de baixo foi toda trocada. Por isso, eu preciso agora pintar. Eu poderia pintar da cor que o portão já está pintado, né? Só renovar. Mas já que eu vou ter o trabalho, eu decidi que eu vou mudar tudo logo de uma vez. Dessa vez, eu resolvi clarear o portão. Porque eu vou pintar o muro no futuro. Então, eu acho que essa cor vai ficar muito boa. O azul celeste vai combinar plenamente com a cor que eu vou colocar no muro depois. E também com a cor que vocês vão ver ainda nesse vídeo e em outros objetos. Primeiro, a gente tem que lavar bem o portão, né? Notem que a Delanil Madeiras e Metais é uma tinta à base de solvente. Então, a gente deve fazer a diluição, a mistura toda que vem sugerida na embalagem usando solvente e não água. Como a pintura do portão estava toda em ótimo estado, não precisava lixar. Eu só limpei bem, deixei sem nenhum resíduo para que o portão recebesse a tinta com a maior facilidade do mundo, com uma boa aderência, uma boa espalhabilidade. E assim eu trabalhasse menos, né, minha gente? Porque se o serviço fica mais bem feito, dá menos trabalho no futuro. Eu amo fazer essas imagens passando rolo de tinta e ele deslizando, espalhando a tinta. Mas como vocês veem, o portão tem um baixo relevo em forma de X. Aí acaba que eu tenho que dar umas passadas com rolo de reforço depois, né? Ou antes, como eu decidi fazer aí no portão menor. Talvez vocês notem que nesse vídeo eu usei tintas que estão no catálogo e não são manipuladas. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, que mora em cidades menores, que não tem nenhuma loja de construção que faz a manipulação de tintas, né, na loja. E eu costumo usar cores manipuladas, cores que tem no leque e cores. Mas nesse vídeo eu estou usando somente cores que você já encontra na prateleira. Então vai ser muito mais fácil de você encontrar se morar numa cidade que não tem um grande armazém, um grande home center. Depois que a gente passa o rolo na parte grande do portão, né, vem com o pincel para os detalhes. Eu devia até ter escolhido o pincel menorzinho. Olhando o vídeo agora eu notei isso. que eu tive mais trabalho que o necessário. Depois que secou a primeira demão, apliquei a segunda e foi suficiente. Duas demãos de azul celeste cobriram perfeitamente o tom escuro que tinha por baixo. Ah, e se alguém ficou curioso pelo tom que tinha embaixo, eu tenho um vídeo aqui no canal. É só você procurar a transformação do quintal de dois anos atrás, mais ou menos, e você vai encontrar essa cor. Enquanto eu pintava o portão, aproveitei que minha mãe chegou por aqui. Olha eu falando como se eu não tivesse chamado ela. Como se ela tivesse chegado por acaso. Aproveitei que eu tinha a ajuda dela para a pintura da grade. Essa grade aí da varanda era marrom quando a gente chegou. Mas desde então a gente pinta de branco. Eu gosto muito de grades brancas. Acho que traz uma leveza muito grande. Mas com o inverno ela sempre fica amalfada, né? Não tem jeito. E mesmo lavando, acabam ficando manchas. Então, o que a gente fez aqui foi reaplicar a tinta branca. Branco neve não tem segredo. Vocês estão vendo minha mãe de máscara. E sempre que você for pintar com uma tinta à base de solvente, é interessante usar máscara. Quem se lembra das cadeiras dobráveis cor de rosa que eu tinha na sala de jantar? Quem acompanha aqui o canal sabe que parte delas foi se deteriorando com o tempo. Mas as que estão boas ainda, eu guardei pra poder usar aqui no quintal. Só que aí elas precisavam de uma renovação da cor, né? O rosa já tava bem acabadinho, coitado. E aí eu decidi por esse tom verde nilo que me lembra um verde cana, sabe? Uma cor bem fresca. Nossa, eu achei uma cor tão bonita. Inclusive combinado ao rosa. Quando eu passei essas primeiras pinceladas aí do verde no rosa eu fiquei doida pra pintar outra coisa de rosa pra usar perto das cadeiras. Novidade, né? Eu vendo verde e rosa e gostando. Sempre que eu vejo essa combinação e diferentes tons eu gosto. Cês tão vendo aí, né? Eu também apliquei duas demãos mas com a primeira demão já cobriu o rosa perfeitamente. Cês tão vendo aí, né? Eu passei duas demãos mas já na primeira demão o rosa foi coberto completamente pelo verde. Segundo dia de trabalho já começado por aqui minha mãe já tá ali trabalhando nas cadeiras que eu comecei a pintar ontem pintei toda a parte da frente agora ela tá pintando a parte de baixo dos assentos dando retoques eu terminei ontem os portões ela terminou a grade e a gente tem outras coisinhas pra fazer hoje. Mas, como a gente conseguiu fazer muita coisa ontem aí eu acho que vai dar pra gente se dedicar não só à pintura mas a organizar outras coisas num quintal porque mesmo que eu saiba que ainda vão ser muitos dias de trabalho que eu vou mostrar a vocês em outros vídeos toda essa renovação aqui é bom a gente já conseguir adiantar uma coisinha dessa vez, né? Nossa prioridade é pintar esses itens de madeira, de metal que estavam precisando de renovação mas nada impede que a gente dê uma ajeitadinha nas plantas quem sabe a gente termine mais cedo dê pra fazer um lanchinho aqui fora celebrar cada parte terminada o importante é isso não deixar pra comemorar só quando conseguir fazer tudo que eu tenho essa mania de só achar bom quando eu faço tudo A pintora já chegou aqui já tá com a mão na massa dá um oi aí, mãe pro pessoal Oi, gente começando agora a armar um pouco de ferro de rada mas daqui a pouco tá tudo normal de novo é assim que a gente espera, né? Minha mãe falou que tá ensaiando aqui porque ela vai pintar em casa, né? Aí ela veio usar meu pintal de cobaia pra em casa sair tudo perfeito é as coisas que eu tenho que escutar trabalhando com a minha própria família a senhora não vai se defender não da acusação não, é isso mesmo o portão todo azulzinho já agora o muro é um assunto pra um próximo vídeo eu amo muito essa cor chama sertão mas chegou a hora de repintar o muro e como eu já disse inclusive nesse vídeo sempre que eu tenho que ter o trabalho de novo é melhor mudar a cor pelo menos eu redescubro o quintal mais uma vez a gente começa a fazer uma coisinha e já se empolga como a pintura tava indo bem eu disse mãe, me ajuda aqui a podar as plantas era pra podar a helicônia que tava com muitas folhas secas galhos secos mas minha mãe já se empolgou e foi podar as pequenininhas também mas não dá pra eu reclamar não, viu? porque a cada passagem dela pelo quintal o quintal fica muito mais bonito a gente até varre o quintal até limpa mas parece que minha mãe consegue fazer uma limpeza premium eu não sei explicar é uma faxina com potencial de transformação mas aí eu não posso ficar com cadeiras sem mesa, né? essa mesinha também já foi transformada aqui no canal eu comprei uma dupla cada uma foi 50 reais usadas ambas e são mesas de madeira maciça uma tá lá em cima e essa outra fica aqui na varanda mas como as chuvas pararam dá pra gente usar no quintal mesmo pra poder fazer as refeições e passar o tempo embaixo da árvore o que é ótimo e já que eu ia renovar as cadeiras, né? num serviço só eu já renovo a mesa também o primeiro passo foi lixar o tampo porque ele tava com resíduos de tinta porque eu acabo usando ela muito como base e nem sempre eu sou cuidadosa como deveria e também algumas marcas de desgaste do tempo volta e meia eu dou um trato nessa mesa de novo uma vez por ano uma vez a cada dois anos depende da atenção que eu tô prestando nela depois de lixar a gente tem que limpar bem limpinho pra tirar os resíduos e aí depois você pode invernizar ou aplicar o produto que desejar eu escolhi passar um produto incolor porque eu gosto muito dos desenhos dessa madeira sabe? esses desenhos de veios e mesmo os desenhos do envelhecimento dela ela tem algumas marcas que não saem algumas já existiam quando ela chegou aqui e eu não me incomodo com isso não eu só quero que ela fique com uma cara de cuidada renovada protegida e não só a cara né? que ela de fato fique renovada e protegida e pra base que era numa pátina em azul claro eu decidi usar esse verde folha porque já que essa mesa vai ficar tão perto da natureza nada melhor do que deixar em verde folha né? ela fica fazendo mais parte do contexto mas é assim que eu passei o pincel de verde no azul claro eu já amei a combinação desse tom de verde com esse tom de azul aí foi ótimo porque o portão agora é num tom de azul claro né? então acaba que a mesa fica bem coordenada com o portão talvez vocês já tenham reparado mas todas essas tintas são em alto brilho o acabamento dá pra notar né? assim que eu passo meio que o objeto vira um espelho de tanto brilho e esse tipo de acabamento ajuda muito na limpeza do dia a dia né? porque as poeiras as partículas de sujeira não grudam tanto né? vocês já devem ter reparado nisso também em casa portões pintados grade pintada cadeiras e mesa pintadas eu acho que por hoje tá bom né? a gente já tá aqui de banho tomado a gente já ajeitou um lanchinho ali e agora aproveitar porque gravar essas coisas dá muita vontade de comer olha se vocês sentem vontade quando vem alguma coisa em um vídeo pensa quem ficou passando com a câmera assim sentindo o cheiro quem foi comprar na padaria enfim agora é a nossa hora de aproveitar como eu disse a vocês tudo agora eu vou comemorar fiz um tiquinho de coisa vou comemorar vou esperar terminar tudo não porque demora dá muito trabalho e quanto mais eu comemoro mais eu consigo fazer coisa então eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês tenha sido legal de assistir e a gente se vê aqui no próximo né? ainda tem muita coisa pra fazer no quintal o muro eu arrisco dizer já que o muro é a próxima investida a gente vai trocar a cor mas isso é assunto pra outro vídeo mesmo continuem por aqui porque vocês prestigiando o meu trabalho me ajudam a crescer um beijo pra todo mundo tchau tchau agora sim até o próximo tchau 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 Obrigado.